Estamos gravando e bom dia duelistas, como é que vocês estão? Aqui é o Renan para mais um videozinho de Yu-Gi-Oh! Duel Links Acabei de chegar de São Paulo, vim na correria para gravar aqui Falei, pô, vou até voltar antes para eu poder gravar, vou até botar o Alisson para gravar esse datamine Mas, gente, não tem muito o que mostrar Na verdade tem até algo que eu vou falar aqui, que é para dar um teor de preocupações Preocupações não, preocupação para vocês, vocês vão entender Isso já, já Mas, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, clica no sininho Não esquece de que se reivindica o dia 10 horas da manhã e lá vai ser a partir das 8 horas da noite Hoje tem live, hein? Eu espero lá E domingo, domingo agora tem Sparrow Cup, tá? Eu esqueci de fazer o merchan para rolar nos vídeos Mas tem Sparrow Cup, vai lá no nosso Discord Pede para o Gurugu colocar o link do comentário fixado E participe da Sparrow Cup, tá? Ganhamos dinheiro jogando Yu-Gi-Oh! Mas é pouco é, vamos jogar aí Vocês falam que eu não faço conteúdo competitivo Mas, pô, a gente faz o maior torneio, caralho Só tem um palavrão do Brasil, pô Não tem ninguém que dá mais dinheiro do que eu, pô Porra, valoriza Joga! Vamos lá! O que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte Datamine de hoje é fraco, tá? Mas dá para a gente interpretar a ausência como algo preocupante Primeiro, só falar rapidamente aqui Começou o Tag Duel, ele vai ter o dia 26 Dia 26 vai começar o evento do desbloqueio do boneco Que eu simplesmente esqueci o nome, tá? Não sei o nome do boneco Mas acho que ele é do Zaxxon, tá? E ele joga com as cadeiras Lembra dessas cadeiras? Que rodou com o Dark Lord, a cadeira, o set, né? O pessoal falava que é o Dark Lord cadeirante Que ele vem com os troninhos de dourado Então ele vai trazer o Exceed dele É um personagem que ninguém hypou Essas cartas aqui a gente já falou delas também Em vídeos passados Não tem muito por que eu prolongar vocês Mas esse evento vai até o dia 26 Dia 26 eu começo o evento desse cara Aí provavelmente vai vazar a Box Ele deve ser desbloqueado pelo dia 28, 29, por ali E a Box deve vir, ou às vezes certinho na virada do mês Ou às vezes vem uns dias antes Espero que venha certinho na virada do mês, hein? Não precisa ficar desesperado para ganhar dinheiro não, hein? Pô, traz o bagulho na moral O jogo tem 7 anos Até hoje a gente não sabe direito que dia a Box vem, né? Tava vindo certinho no último dia do mês Aí veio o Rush 2 Deu uma bagunçada nisso Mas eu quero falar para vocês o seguinte Aqui também em novidades não tem nada muito relevante, né? Tem promoção aqui rolando, manutenção Aqui sobre recursos de deck Mas eu quero falar para vocês isso aqui Deixa eu mostrar o Datamind de hoje Porque não tem nada, tá? Nada relevante, né? Esse aqui é o Datamind de hoje do Alux Brasil, tá? Basicamente são só os tapetes e os ícones do... Do TagDuel, né? Que é o TagDuel Tournament, né? Tem algumas coisas aqui Nada gritante Não tem linha de código Não tem nada gritante Mas o que eu quero destacar para vocês aqui É o seguinte Esse Datamind de hoje Eu fiz um tweet Há uns dias atrás Mostrando um negócio Eu falei Primeiros vídeos do canal Sobre os últimos Não dá para listar todos também E também não é relevante Voltar no GX, por exemplo Porque eram outras épocas Era até outra equipe que cuidava do jogo Primeiros vídeos do canal Sobre os últimos mundos novos do Alux Já era para ter vazado algo Eu tenho vídeo na comentária Com as pessoas perguntando Até em live me perguntaram E eu não tinha data De cabeça Eu falar de cabeça Não é legal Tem que ter uma base aqui Acho que todo mundo concorda com isso Não vamos falar de achismo A gente vai até onde não puder mais Mas o que acontece aqui O Rush Duo Começou a vazar coisas No dia 21 de fevereiro do ano passado E o mundo veio em setembro Quer dizer, sete meses antes O Vrans O Vrans foi o mais bizarro O Vrans vazou dia 13 de outubro de 2021 11 meses antes, né? Porque o mundo só foi vir em setembro de 2022 Mas assim, em maio voltou a vazar Vazou um negocinho Um apontamento para o Vrans Depois vazou outra coisa Os vídeos estão aqui no canal Os links aqui dos vídeos E o Ark V Que é o mundo mais antigo Ele começou a vazar em maio Foi a mesma data do Vrans Inclusive, curioso Em maio assim Vazou E a gente está aí Há dois meses de setembro E não vazou nada Meus amigos Nada, nada, nada Isso é preocupante Porque talvez a gente não tenha um mundo novo Vai lembrar Tem alguns tempos atrás A gente teve alguns outros vazamentos Referente a mundos, né? Tinha aquele famoso KCGP Que a galera ficava E aí, esse mundo Como é que vai ser? Ele vai trazer alguma coisa De... 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 Será que é o evento lá? É o mundo lá do... Do Siegfried Que tem as... Que joga com as Valkyrias Do Lion Que acho que é Leon Leon o nome dele Eu acho, né? Lion não é Leon Que joga com o mundo da fantasia Mundo da fantasia não Com o deck de faz de conta Que tem um castelinho dourado de Stromberg E tal Você sabe o que é Você tem um lazarento jogando com isso Na... Na... Na ranqueada E inclusive a gente fez um vídeo Numa versão maneirinha nova Pra você brincar É... Só que esse mundo foi removido Dos arquivos do jogo Não tem ele Entrou um mundo também DM8 Tá? Não sabemos o que é E tá abandonado também Não teve mais nada Isso foi coisa de meses atrás Tá? A galera falou Será que é um novo mundo clássico E tal Porque a gente tem um mundo Dark Star of Dimension Se a gente voltar aqui No jogo E o mundo Dark Star of Dimension Muita gente fala Pô, o mundo Dark Star of Dimension É um filler, né? Não é filler, né? Ele é um mundo É canônico A história dele Ele é uma continuação Do mangá Tá? Não do anime É meio bizarro isso Mas como é tudo meio parecido Tirando algumas nuances Você não percebe a diferença Mas tem alguns elementos ali Que remetem ao mangá Então... Enfim É... Ali naquele mundo Por exemplo O Pegasus está morto, né? Por isso que eles nem citam o Pegasus, né? O GX Ele é meio que um filler, né? Que... Enquanto o anime do Yu-Gi-Oh Ele copiou o mangá certinho O GX Ele seguiu exatamente o anime, né? Ignorando completamente o mangá E depois foi criado o mangá O Yu-Gi-Oh tem isso, né? O Yu-Gi-Oh Ele sai primeiro Os animes Depois o mangá Exceto o primeiro, né? E o Vrains não tem mangá Opa Tá me lembrando Que eu tenho que parar de gravar Que eu comecei a gravar esse vídeo Minha tarde Mas eu quero falar pra vocês É isso, gente É levantar Esse questionamento De que, cara A gente já era Pra ter vazamentos De um mundo novo E não vazou nenhum mundo novo No datamine Isso não é uma coisa que tipo assim Ah, tá no tempo ainda Não, não tá no tempo ainda A gente acabou de mostrar Os últimos três mundos Vazamentos em maio A gente já tá em julho O mundo é em setembro Em menos de... Cerca de dois meses E nada Nada, 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 nada Vai lembrar também Que eu já fiz um comentário A respeito Que esse ano Especificamente O Mundial Vai acontecer No começo de setembro Em vez de, né? O Mundial de Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Deixa eu só confirmar a data aqui World Championship World Championship 2024 Vai acontecer dia 7 e 8 de setembro Geralmente ele acontece Em agosto Logo no começo também, né? Ali Volta do... Quase do dia 10 É o segundo final de semana, né? Que costuma ser falado, né? Segundo final de semana de agosto Era o que acontecia sempre o Mundial Nos últimos anos Foi assim E esse ano vai acontecer um mês depois Não sei se necessariamente Por ser nos Estados Unidos, tá? Talvez eles tenham mudado de ideia Rapidamente Não conseguiram se adequar Eu não sei O que é curioso É que, pô Essa pequena mudança Podia não significar nada Mas aí agora você tem Ausência de dados Referente a Mundo Novo, né? Já era pra ter vazado alguma coisa, gente Uma skillzinha Projeto de... Alguma parada Porque teoricamente O próximo Mundo Novo É o Goal Rush Só que o Raio do Goal Rush Que é o segundo anime da Era Sevens Se você não sabe Ele... Na verdade ele acabou agora, né? Ah não, o mangá acabou O anime ainda tá saindo Tá? O anime ainda tá saindo Tá com 119 episódios agora, inclusive Eu acho Se essa lista estiver Correta Então... Ah, não tô mostrando pra vocês Eu sou muito bom Desculpa Perdão, perdão 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 Tá aqui, ó Mundial Mundial é dia 7 e 8 Se a gente voltar aqui As datas aqui Você vê que não teve, né? Mundial de Dual Lynx Em... Em... Em 2023, né? Na verdade teve Em 2023 teve, né? Ó, foi 5 e 6 de agosto Tá vendo? Um mês depois Um mês antes Aconteceu E o 2024 É dia 7 e 8 Né? Ó, 7 e 8 de setembro Pra muitas pessoas Pode parecer uma mudança relevante Mas... É, não parece Parecer uma mudança insignificante, tá? Mas não é, gente Essas coisas são todas Conometradas, tem calendário e tal Pelo menos que parece A Konami não é uma empresa indie Que começou agora Eu sei que é difícil acreditar Mas não É só uma piada Infelizmente Mas, voltando O Goal Rush ainda tá saindo, né? E uma coisa que a galera apontou, né? Fala assim Cara, não faz sentido trazer o anime do Goal Rush Porque esse anime não acabou, né? O Goal Rush é uma continuação direta dos 7s, né? Em aspas, assim Em muitas aspas, né? Desculpa aí aos fãs É... E a gente sabe também Que o raio do mundo Do Rush aqui é um mundo Que a galera Que é um mundo 7s, né? É um mundo que a galera Pouco se importa, né? Pouco se importa Mas, enfim Acho que já enrolei vocês Por tempo suficiente Eu só queria plantar Essa semente Na cabeça de vocês Do Cadê o mundo novo, Konami? É, era pra ter vazado alguma coisa já Não vai ter? Konami vai inventar alguma coisa de última hora Trazer um mundo Trazer um mundo Vai ressuscitar o KCGP Vai dar sentido a esse DM8 Que tá no data mine meio perdido Vai... Trazer um... Pô, eu adoraria um mundo egípcio Eu acho que o mundo egípcio seria incrível Porque a maioria dos bonecos clássicos Possuem figuras egípcias aqui Eu sei que vai ter algum comentário Ah, mas trazer boneco velho É irrelevante pro jogo Porque não tem carta boa Irmão F-O D-A Brincadeira É... Hífen S-E Mas, brincadeira Brincadeira Calma, não leva pro coração A questão é que Desde que a Konami criou O raio das esquilos genéricas Os bonecos não importam mais Entendeu? Ela pode transformar qualquer deck Em deck meta Não necessariamente perdido A um boneco Entendeu? Você tem as esquilos genéricas agora Que você pode abrir qualquer personagem Você pode pegar o personagem Mais irrelevante dos Exxon Você pode pegar esse cara aqui, ó Como é que é o nome dele? Esse cara aqui, ó O Jirag Inclusive, ele é o único boneco Quando veio a ver o desbloqueio dele Ele tem a frase de outro boneco, né? Olha que bizarro, né? É... Que é o da menina Que inclusive joga com o deck de Madosh Que é o deck querido E a galera até falou Pô, legal Poderia trazer Madosh Mas o cara joga com as mãos aqui Que a gente pouco se importa Mas com qualquer aqui, ó Olha a quantidade de skills genéricas Que a gente tem aqui, ó Deck para armadilha Triggs É... Mitológico É... Besta Gladiadora Acho que Besta Gladiadora Tem um personagem que joga ali Besta Gladiadora Até Red Eye Zumbiga E o Skill Shiranui Enfim A qualquer momento A Konami pode trazer skills genéricas Então os bonecos hoje não importam mais, né? Até o Bakura Do Dark Star Trek Dimension Trouxe uma cartinha Que bem ou mal Ela tem sua relevância Claro, né? Hoje em dia O jogo é mais amplo Às vezes o personagem pode trazer Uma carta braba Para alguma coisa Mas que pode ser irrelevante Para uma pá de jogadores, tá? Porque o jogo é amplo, né? Tem muitos combos Muitos caminhos Para se explorar Mas até o Bakura Que foi o último personagem De Nostalgia Que veio Se eu não estou enganado Ele trouxe essa cartinha aqui, ó Cadê? Essa cartinha aqui É a arte do Invocador Que é uma carta legal Busca monstro normal Grande, né? Para a mão Faz o seu deck Compacto Ele deu o primeiro Duas cópias Depois ele deu mais Deu mais uma, né? Enfim Então qualquer coisa Pode gerar qualquer coisa Enfim Não sei Coloca nos comentários O que você acha O que você acha disso tudo Não vou mais segurar vocês aqui Eu só quero só que vocês Historiamente aí, né? Ter essa semente plantada aí De caraca, cadê o mundo novo, já? Tem vazado alguma coisa Será que não vai ter? A gente começa esse debate hoje Talvez daqui a uns dias Eu trago algum vídeo Desenvolvendo melhor esse conceito Talvez mostrando O que pode acontecer Ou não Será que aquele modo clássico Do The Olympics Chinês Vem pra gente? É uma ideia Mas enfim Depois desse papo aqui Pra começar a quinta-feira É bem Ou não Hoje é sexta Sextou Deixa o like Se inscreve Compartilha com os amigos Clica no sininho Vídeo todo dia 10 horas da manhã Live Você partiu das 8 horas da noite Tendo os dois vídeos ali do outro lado E fica mais uma vez o convite Clica aí E jogue a Sparrow Cut Valeu? Tamo junto, galera Fica aqui pra gravar